E aí rapaziada, esse vídeo na área mais um vídeo aqui começando para o canal e hoje eu quero mostrar um vídeo hoje para vocês porque eu acho que isso aqui é uma alegria de estar podendo, estar revivendo o câmbio do Gol Quadrado Turbo né, o meu carro para estar colocando no carro. Ah, mas como assim? Pois é, eu não lembro se eu fiz o vídeo, mas eu tive um problema com o câmbio, que um dia eu fui sair com o carro, eu passei a marcha mal passada e ela acabou travando na terceira marcha e depois disso ela não quis mais sair. Aí o câmbio ficou parado aqui, eu tinha um outro reserva e é o que está até hoje no carro, que é aquele câmbio que fica agarrando a terceira, toda vez que eu vou passar a terceira ele fica dando, ou às vezes ele não engata e tal, então eu estou usando esse câmbio, já tem por volta de uns, deve ter uns dois anos aí para mais. E agora surgiu a oportunidade de eu tomar tenência, mandar revisar o câmbio forjado, botar de novo no carro, já aproveitar que eu tenho que fazer a embreagem também, já aproveitar né, já que tem que tirar a embreagem, já troca, já retifica o volante, já bota tudo novo, já coloca o parafuso forjado no volante lá também, enfim, faz logo tudo. Então eu vou mostrar o câmbio lá para vocês, que eu acabei pegando mais um câmbio para ficar de reserva, nossa, a peseira é osso né mano. E é isso aí, então se você curtir, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, é tudo de graça, tudo você, olhando aqui embaixo, se você não tiver nenhuma dessas hipóteses aí, né, se não tiver nada marcado como se inscrever, curtir e o sininho, considera aí a fortalecer aí para a gente. Então, deixa eu mostrar o câmbio aqui para vocês. Então é o seguinte, aqui temos o câmbio forjado, que é do Gol Turbo, e aqui temos um câmbio que eu peguei do meu amigo Igor, que estava lá na casa dele lá, estava dando sopa, eu falei, ah mano, para ajudar o mano, eu falei, mano, vem, pego de você. Então aqui eu tenho mais um câmbio aqui de reserva, que a gente vai fazer um bem bolado para ele mais para frente, mas o cara que a gente vai falar é esse cara aqui. Então, rapaziada, esse é o cara aqui, é o câmbio forjado, aparentemente olhando por fora, você vê que é um câmbio comum, como qualquer outro de câmbio AP, porém dentro ele tem as particularidades, que são as engrenagens que fazem mais barulho, tem um blocante aí de 80% que gira as rodas iguais, mas eu nem sei se eu vou conseguir movimentar aqui porque está engatado, mas se eu girar, não, agora ela está girando no sentido contrário, mas normalmente ela gira para o mesmo lado, mas eu não sei porquê que não está, não sei se é porque a marcha está engatada, enfim, eu não, sinceramente, eu não sei, mas está bem soltinho aqui. Então esse câmbio aqui, ele está parado desde então, como eu falei, o principal problema dele é esse aqui, deixa eu mostrar, esse aqui, só para você ter noção, esse aqui é o câmbio bom. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo, tá vendo? E aqui, pronto, ponto morto. Já esse aqui, estão vendo que ele está puxado porque eu joguei a terceira, quando você está aqui em cima, você joga a terceira, ele joga a alavanca para trás, então ele travou na terceira e ele não faz o que o outro faz, eu não sei, apesar que ele está engatado, não sei se ele vai voltar, mas ele não desce, já tentei bater aqui e tal, mas ele não desacopla. Então o que eu estou achando, que possivelmente o garfo que faz o acionamento, ele possa ter pulado, né, e depois ele travou e não quer deixar mais desacoplar, é o que eu acho, se é, eu não sei. O que eu vou fazer, que eu vou deixar no cara lá para fazer todo o processo aí de recuperação, revisão e tal, e o que eu primeiramente eu vou fazer aqui, é tirar o óleo de dentro da caixa para ela ficar mais leve, né, e é também o óleo que está aqui com aquele aditivo do Molicote FC, tá, então primeiramente eu vou fazer isso, eu não vou fazer dois vídeos, eu vou deixar tudo num vídeo só para facilitar, então vocês estão vendo como é que ele vai, eu não sei se ele vai ser limpo, de repente eu vou falar para os caras lá limparem, não sei, mas se outra pessoa puder fazer logo já me facilita. Então o câmbio ele está sujo, está vazando o óleozinho porque está faltando o parafuso aqui, ó, que aqui é o que vai, o suporte da caixa lá, tem aquela barra da AG embaixo e ela tem o suporte para o câmbio, então ela está vazando justamente aqui porque está faltando os parafusos. Depois possivelmente eu falo para ele colocar os parafusos aqui só para ele ter a garantia dele lá, mas possivelmente é que eu vou tirar, de repente eu falo para ele colocar até uma cola venda junta, assim, enfim, para colar mesmo de vez e depois eu vou ter que vir aqui e tirar e colocar a minha lá e boa, tá? Então eu vou tirar aqui o óleo aqui rapidão e já voltamos. Pronto, rapaziada, aí eu fiz um suportezinho aqui com os tijolinhos de concreto, só tinha um pouquinho de óleo, eu já tinha drenado, na verdade, o óleo daí, eu já tinha tirado porque quando eu deixava, eu deixava basicamente em pé, senão ela vaza aqui pelo respiro. Então eu já tinha drenado, eu tinha esquecido, só que ainda desceu mais um caldinho aí, né? Que eu só tirei o máximo possível, né? Isso aqui é do outro câmbio também, então desse aqui, pô cara, só saiu aquela manchinha ali no meio ali, ó, como dá para ver, que é o que está pingando desse câmbio. Esse outro aqui é do outro câmbio que eu tirei, que já estava meio vazio, ele já estava em pé, né? Então todo o óleo já foi um pouco para frente e tal, e tirou o restante do óleo que estava lá. Mas beleza, então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou levar o câmbio lá, vamos ver o que ele vai me dizer. Eu atualizo vocês e depois a gente pega o câmbio e mostra como é que ficou o resultado, né? Que basicamente a gente só vai saber mesmo quando estiver no carro, né? Agora fora assim é meio complicado. Vou tampar aqui, vou que vou logo por causa do horário, senão o pessoal entra no horário do almoço e fica mais difícil. Bom, rapaziada, voltamos aí, vim aqui na minha maleta. Fomos lá, não consegui gravar porque foi uma correria tremenda, com um aparaty aqui com um carro de cliente e tal. Então não consegui filmar, mas eu nas redes sociais eu consegui colocar lá no Instagram o que tinha ocorrido com o câmbio. Eu vou relatar agora pra vocês aqui que foi o quê? Ele abriu lá o câmbio, ele viu o quê? Que o problema não era o garfo, era a ré, você vê a coisa louca que aconteceu. Ele falou que a ré desmontou e com isso a engrenagem da ré segurou como se tivesse o garfo travado, segurou e não deixou mais soltar a terceira. Então foi basicamente isso que aconteceu, ele me mostrou lá e tal. Mas como eu tava na correria, não tirei foto, só tirei foto do câmbio aberto, não filmei, não fiz nada disso. Aí eu aproveitei e falei, cara, dá uma revisada no câmbio aí, vê o que precisa trocar, né? Vai que tem mais alguma coisinha e tal, vou aproveitar, já tá aberto. Aí ele viu lá, deu mais uma revisada e viu que deu uma machucada em dois sincronizadores, justamente da segunda e terceira marcha, se eu não me engano. Eu tinha relatado pra ele que quando aconteceu, o câmbio tava fazendo o ronco um pouco diferente. Eu já sei o ronco de como é que é o forjado, só que tava fazendo o ronco um pouco diferente, como se tivesse agarrando alguma coisa, tivesse raspando alguma coisa, que eu acho que pode ter machucado o sincronizador da 2 e 3. Então, levei pra ele dois sincronizadores que eu tinha aqui em casa aqui de outro câmbio, ele viu que tava bom lá, botou aqui no carro aqui e sussa. Fechou lá tudo bonitinho, trouxe aqui pra casa e já tá aqui. Olha lá, o câmbio tá aí, ó, já reparado. Acabou que eu não falei pra ele fazer a limpeza, porque como demorou um bocado, aí eu fiquei de fazer a limpeza aqui em casa mesmo, tá? Com essa desgraça aqui não vira, brother, caramba! Então acabou que eu falei pra ele não, não falei pra ele limpar nem nada e tal. Eu falei, ah, vou fazer em casa, porque sujou um pouco mais, porque eu acho que foi o fato de ainda ter pouca coisa assim, só aquela sujeirinha de óleo ainda, ainda deu mais uma sujada aqui assim e tal, né, de óleo aqui no câmbio. Dá pra ver que ele não tava assim, mas isso aí é mole pra gente, depois a gente faz a limpeza e boa. Então vou pegar aqui, ó, agora a gente tem o acionamento do câmbio, só vou dar uma seguradinha aqui em cima, pra não machucar a parada, ó. Então agora temos aqui, ó, a alavanca indo para os dois lados, ó. E aí a gente tem aqui, basicamente, deixa eu ver, quando joga pra lá, ele deve fazer isso aqui, deve ser primeira, né? Vamos lá, jogar aqui pro canto, joga primeira. Nem sei se é primeira na verdade, mas eu joguei. Joga pra trás. Depois desce, ó. Ponto morto. Pra baixo. Pra trás. Ponto morto. Joga pra cá. Pronto. Pronto, ó. Agora tá tudo encaixando, ó. E belezinha. Aí, ainda ela tá seca. Já comprei o óleo dela. Vai ser um novo óleo que a gente, com uma outra viscosidade que a gente vai testar aí. Eu ia comprar motor, mas eu não tava com grana, então foi um óleo tabaj... Não foi tabajara, não vou falar que é tabajara, porque não é tabajara. Mas não foi um motor, foi um óleo de boa marca também e tal. Depois, mais pra frente, eu vou estar mostrando. Mas a gente vai fazer a limpeza do câmbio todinha. Vamos deixar ele mais ou menos assim, nessa coloração, antes de a gente estar aplicando, né? Colocando lá no carro, porque ele merece, né? Eu tava até pensando em pintar, mas acho que não vai ser dessa vez. Vai dar um trabalho. Tava pensando em trocar ali os parafusinhos e tal. Enfim, acho que não vai ser agora. Vamos dar prioridade em outras coisas, porque a gente tá precisando de tempo, né? E tempo tá difícil. Então, vamos acabar fazendo só essa guaribada mesmo de lavagem aí, mas o câmbio tá aí, tá? Então, futuramente, a gente vai estar tirando o câmbio do carro, que tá lá o original, que tá com a terceira agarrando, né? Ficar raspando. Vamos colocar o câmbio forjado de novo. Vamos escutar o barulho dele. Vamos ver como é que ele tá funcionando. E é isso. E o conserto lá ficou em 200 contos, tá? Esse conserto aí ficou em 200 contos com a mão de obra dele lá. Eu não gastei grana com o sincronizador nem nada. E é isso. E o câmbio tá aí, ó. Tudo aí. Tá? Bonitinho. E é isso. Então, rapaziada, continue acompanhando aqui o canal pra você ficar por dentro aqui desse câmbio, do Gol Turbo, dos projetos aqui do canal. Então, ó. Não deixa de se inscrever. Ver se você tá inscrito aqui no canal. Deixar o seu like se você curtiu esse conteúdo. Ver se o sininho está ativado. Que tudo isso aí que eu tô falando pra vocês é de graça. É só vocês virem aqui embaixo e fortalecer o canal. Siga a gente aqui no Instagram, tá? Que é bem importante. Todas as coisas aparecem mais rapidamente lá do que aqui no canal. E é isso aí, rapaziada. Valeu? Então, ó. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau.